Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a relação da astrologia justamente com o autoconhecimento, mas o que é esse tal de autoconhecimento? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Lembrando, vamos deixar aqui mais alguns dias disponível a live que fizemos aqui no canal. Fica o convite para assistir. Passamos ali bastante conteúdo, bastante conhecimento. Acho que seria bem válido de vocês assistirem. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse autoconhecimento? Vamos falar sobre isso justamente que buscamos aqui nessa experiência humana através de vias espirituais, através da astrologia, da numerologia e outras abordagens que ajudam nesse processo de fato de conhecermos quem nós somos de fato. Porque esse é um ponto importante, o autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, claro, nós vamos pegar uma análise astrológica, uma análise numerológica e outros tipos de análise que existem hoje. E nós vamos entender ali quais são os aspectos que conformam a nossa personalidade para percebermos se nós temos uma natureza mais mental, emocional, quais são as principais sombras, quais são os principais defeitos, quais são as principais tendências positivas da nossa personalidade. Sim, ok, esse é o processo. Mas quando se fala de autoconhecimento, justamente nós entramos em dois pontos bem importantes. O primeiro deles, o autoconhecimento sim, ele envolve o fato de conhecermos toda uma estrutura que não faz parte da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira natureza espiritual. Porque, de fato, o próprio mapa astral, o próprio mapa numerológico, por exemplo, eles analisam essa experiência humana que, digamos, está guardando, está guardando como se fossem véus a nossa verdadeira essência. Então, esse é o primeiro ponto. O autoconhecimento sim, ele envolve a gente conhecer muito bem aquilo que nós não somos. Ou seja, nós não somos esse corpo, nós não somos as emoções, nós não somos os processos inconscientes, não somos muito menos a nossa mente, que está sempre supondo, opinando, fantasiando, sempre nos trazendo um auto-engano. Então, aí nós temos um primeiro elemento, que é justamente isso. Nós temos que conhecer aquilo que nós não somos, a estrutura de como que isso funciona. E aqui atrás, de uma certa forma, tem um quadro, que é um quadro renascentista, de Botticelli, que representa justamente essa ideia. O autoconhecimento tem que vir aliado do autodomínio. O autoconhecimento tem que vir alinhado também com esse processo de auto-educação, autotransformação, se possível, até mesmo transmutação, que seria levar a nossa consciência de um patamar de realidade, de vibração, de um patamar para o outro e nunca mais voltarmos. Claro que isso é um desafio para todos nós. Então, esse é o primeiro elemento do autoconhecimento. O segundo elemento que eu trago aqui é justamente esse ponto, de que, de fato, será que nós nos conhecemos de verdade? Porque quando me refiro aqui ao autoconhecimento, também me refiro justamente a isso, ao conhecimento daquilo que nós realmente somos. O conhecimento das raízes espirituais, o conhecimento daquilo que está para além do nosso mapa astral. O conhecimento daquilo que está para além do nosso nome. Um conhecimento e um contato direto com uma vivência que não é isso aqui que nós estamos vivendo. Não é essa experiência humana, cheia de provas, cheio de desafios, cheia de circunstâncias agradáveis e desagradáveis. Algo para além disso. Então, no fundo, no fundo, claro, homens e mulheres que se conhecem, de fato, são sábios do passado, porque, de fato, conheceram a realidade, vislumbraram a sabedoria, vislumbraram as suas raízes espirituais, conseguiram tirar todos os véus, conseguiram fazer todo esse descascar de camadas, foram se desidentificando de todos os elementos que não faziam parte daquele elemento central que poderia ser definido como a nossa essência, como as nossas raízes primordiais ou as nossas raízes espirituais. Então, de fato, nós estamos num processo e temos, claro, muitas referências do passado. Homens e mulheres que alcançaram essa forma de vida, que era uma forma conectada totalmente com o ritmo da natureza, uma forma de vida totalmente aliada com as leis cósmicas. E, claro, a astrologia e a numerologia falam por experiência, tanto pessoal quanto também profissional. Sem dúvida nenhuma, sempre foram e sempre serão duas ferramentas, duas técnicas, duas ciências que sempre podem nos auxiliar muito nesse processo. Mas nós temos que cuidar muito com uma questão importante. No momento que nós fazemos um mapa astral, no momento que nós fazemos um mapa numerológico, sim, nós podemos nos identificar com muita coisa que está ali dentro. Porém, nós podemos, justamente isso, nos identificar demais com o mapa astral, demais com o mapa numerológico. E aí, de uma certa forma, nós vamos justificando os nossos erros, nós vamos justificando as nossas falhas, justamente sempre em cima do mapa astral ou do mapa numerológico. Eu sou assim. Ah, eu faço isso porque eu sou isso. Ah, eu tenho essa tendência porque eu tenho aquilo no meu mapa. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter para não terceirizar o problema. problema, porque isso é uma tendência muito forte em nós, principalmente nessa ferramenta mental. Quando ela não está bem conduzida, ela terceiriza o problema. O problema é do pai, o problema é da mãe, o problema é o governo, o problema é o capeta, o problema é sempre o que está fora. Então, essa tendência de terceirizar o problema, inclusive a gente pode cair nessa tendência de terceirizar o problema para o mapa astral. A gente pode dizer que, ah, eu sou assim porque o meu mapa é assim. Porém, sempre lembrando, o que é o mapa astral e o mapa numerológico? O mapa astral, ele é um reflexo de uma bagagem que nós trazemos. O mapa numerológico, mesma coisa. O mapa numerológico é um reflexo de uma bagagem que nós já trazemos de outras experiências e que justamente nós nascemos com um nome específico e sobrenomes ou sobrenome e nós nascemos num dia específico, num horário específico, numa família, dia, cidade específica, enfim. Porque é naquele momento em que há uma configuração cósmica, astrológica, que representa a bagagem que nós trazemos. Bagagem, obviamente, positiva e negativa. Bagagem de virtudes e defeitos. Bagagem de forças espirituais e de forças instintivas. E justamente aqui nessa imagem, atrás de mim, nós temos ali o centauro, que representa, de uma certa forma, essas forças instintivas que trazemos como experiência humana e que faz parte da experiência humana, porém, precisa ser educada, lapidada, transmutada, precisa ser purificada para que nós, de fato, nos conheçamos. Então, repito, autoconhecimento, como falei. Muitas vezes nós temos, de fato, uma compreensão da nossa personalidade, do nosso mapa astral, do nosso mapa numerológico, mas nós temos que aprofundar o processo. Pois, senão, nós ficamos muito na superficialidade. E isso é um risco, porque muitas vezes a gente acaba caindo no auto-engano. E é muito fácil cair nesse processo do auto-engano. Então, o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é o primeiro patamar, é o primeiro degrau que nós precisamos pisar, mas depois disso tem outros patamares. Nós temos que, de fato, conhecer aqueles elementos que nós não somos, como falei, mas aí começa a escalada da transformação, da superação, da evolução. Um processo onde a nossa consciência vai subindo degrau por degrau, a nossa consciência vai espiralada, de forma espiralada, se aproximando cada vez mais do eixo, na medida em que, de fato, nós nos desidentificamos daqueles elementos que não fazem parte da verdadeira realidade que habita em nosso coração. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe aí o seu like se eu gostei. Lembrando, live aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Lembrando que estou disponibilizando um novo curso, um curso onde eu abordo literalmente três cursos num só, curso de astrologia, a abordagem da espiritualidade e exercícios práticos de como que nós podemos conduzir melhor a nossa vida interior e, claro, a nossa mente. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva e ative as notificações, ative o sininho e até o próximo vídeo. Como sempre, um fraterno abraço a todos e até breve. E ative o sininho e ative o sininho.